Salve rapaziada, seja bem vindo ao meu primeiro vídeo de Firelight aqui no canal Um jogo que vem crescendo muito rapaziada E que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire Então pra você que está procurando um jogo novo pra se divertir Vem testar o Firelight, a diferença dele é que você pode jogar com seu amigo do computador E seu amigo do computador pode jogar com você do celular, entendeu? Essa que é a diferença Vou estar jogando um pouco aqui pra vocês verem como que é E pra gente já estar pegando aquelas habilidades, né? Vou jogar com o pessoal aqui, vou entrar no squad Vocês vão acompanhando que o jogo está top demais, mano Você é louco, só acompanha aí pra vocês verem Qualidade Por isso que tem um bagulho pra falar Eu acho que eles vão tirar Se tirar é burrice, mano Eu acho que eles vão tirar É porque... Ah, me desculpa Posso pegar essa coisa? Muita gente... Toquezinho já Oi Você pegou o apontado? Sim, isso vai cair Caramba, amor da minha vida Sou o primeiro a escolher É? É o seu personagem? Tem um neto ali, não é? Eu uso o body por cima da calça Eu gosto também dos ossos Agora há pouco Galera, deu um... É muito da hora que a gente está jogando Deu um m3 e 5 ali, viu? Eu não posso esperar de jogar Hã? Vamos, eita Acontece-me, estarei aqui Não é uma boa ideia Hã? Acho que bosta aqui Deu um maneiro Beleza No clima É Big Polona É O que? Pl Safens Você tem tempo Sim Volta Não 에 Toda Okay Grip, level 4 Nossa, voltei no tempo aqui, tá? Eu também voltei Tipo, você vai pra um lugar e volta pra outro, entendeu? Você vai atacar 47, bota a K77 Copia, mas não faz igual Você não pode, né? É igual a cidade, né? Você pode ser parecido É, mas não poderia fazer Nossa, que susto Brincadeira, é a morgirinha da minha vida Nossa, que susto Nossa, eu de bala, mano Agora você assustou, né? Nossa senhora Que susto Ele já puxou mais meu saco, gente Ele já foi mais carinhoso e romântico Eu não estou sendo? Que susto não é ser carinhoso Claro que é Que susto Que susto, encontrei a amor da minha vida Jeitoso Aprenda Eu não tenho carinho E caro, eu não vou ter meia Ah, caro! Ele é o porto, ou esse aí, tá? Muito. Costa, costa! Muito na costa. Não sou eu, Zé Periquita. Que outro? Não sou eu, Zé Periquita. Não sou eu, Zé Periquita. Você está comigo? Zé Periquita, Zé Periquita, Zé Periquita, Zé Periquita. Aqui, ó. Marquei aí, Zé Periquita. Caiu um aqui, viu? Onde? Marquei. Muito. Vamos lá. O cara tá aqui, ó. Matei. Pega lá, pega lá. que quiser pegar pode pegar depois você fala que eu não deixo você começou começou nossa levei isso quase inteira faltando um último piado você tem um ponto de vista tá vendo você vai subir no foco vai dando o tempo de recarga eu perguntei eu perguntei eu perguntei posso matar eu perguntei posso matar você jura que eu pensei nossa vou tomar xingo que é real só roubei essa que o Ah, tomei o Sniper de ruba. Ah, tomei. Oh Deus, sabia que eu morreu. Morreu? Eu senti o perigo. Marquei. Abre o fogo! Meu nome dele, tá lá? Aceita, vai comer a gente não. Dá a volta! Dá uma aí pra dar a volta. Eu vou tentar fazer milagre, mano. Usando o kit med. Direito! Tem que correr. Tem que correr. Ah, morri. Lógico que eu morri. Consegui correr. Mas o gordão vai sobreviver. Nossa, a casa tem esse gordão. Tô longe. Tô longe. Tô longe. Tô longe. Tô longe. Tô longe. Um novo reba já apareceu. Carai, bagulho. Tá rápido, viu? Mano, não vale a pena quando a gente cai... Essa casinha... Longe da p&r. Morri, mano. Tô da puta. Vamos ver o gordinho? Uhum Meu mouse desligou mano Tô sem filha, não vai ter o que fazer Não vai ter o que fazer galerinha do mouse Desligou de novo Desligou de novo Para de desligar filho da puta Desligou de novo Desligou de novo Ela arranha A shield está pronta para ir Usando o kit med Tô sem filha galera, fodeu Usando o kit med Morri Nas costas Vimbos, cuidado com o meu inimigo Não vai ter o que fazer Matou? Uhum Ele ligou o mouse de novo Caralho Não mano Acabou a munição das minhas armas Não vai ter o que fazer Vai Tô morrendo Sem mouse Bora ir Desligou meu mouse de novo Acabou 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 Cadê o cara? Tá na costa Cadê? Eu tenho Não, tá na frente Tá na frente Tá na frente Tá na frente Eu vou ter que me baixar uma pilha aqui Fodeu Pera aí É, tá desligando Que da hora O cara tava de doze Cadê o cara? Cadê o cara? Ué, tá aqui perto Predeiro? Tá na frente A rescate está em rosto A rescate está em rosto A gente está perto de aqui Na frente A gente está perto de aqui A gente está perto de ali A gente está perto de aqui Eu vou pegar colete Tem que avançar aqui a zona pra ali Tem que avançar aqui as outras Um novo rei-bo chegou I'm down, can someone help me? Let's go, let's go Parece que retrocedemos na partida passada Nossa, mano, como é que foi que eu fiz? Foi a granada isso É, você acabou a pilha, fodeu Vamos ver Acabamos, a periquita segurou ainda Onde está? Leio, a periquita Vamos lá Eu vou, eu vou Estou bom Você tem o que está? Estou você? Estou a melhorar Não estou a melhorar Deixa eles se matarem, Zepuryu Kiyota. Mas tem 12 vivos, tinha 10, tinha 12 agora, ah lá, ah lá, então... Zeperyu Kiyota deu a cara, Zeperyu Kiyota deu a pena. Eu vou dormir com muito sono, eu vou tomar remédio só dormir, minha cabeça tá doendo, Zeperyu Kiyota. Ah, o meu ou o micrófono? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.